Mude, tente mudar, cabeça pra cima Sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima Uma alegria poder contar com a sua participação conosco todos os dias Não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão Melhor ainda saber que o que a gente faz aqui abençoa você Aí, onde você estiver, uma delícia contar com a sua participação nas redes sociais Ter o seu feedback, ter as suas solicitações de temas pra gente debater aqui no Cabeça Pra Cima É isso que a gente gosta, poder falar de coisas que fazem diferença de verdade na sua vida, na nossa vida A gente aprende muito com esse programa, eu aprendo muito com esse programa E acredito mesmo que a gente pode abençoar e também ser abençoado Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação E vocês sabem que eu não consigo passar desse momento inicial Sem agradecer também aos nossos queridos semeadores de boas novas pessoas Que entendem o que a gente faz aqui Entendem a nossa missão de transmitir Jesus E é por isso mesmo que essas pessoas, elas oram por nós E elas também contribuem financeiramente Pra que a gente possa estar aí no ar 24 horas por dia Com uma programação de cunho cristão Que leva bênção pra sua vida Por isso, querido semeador Muitíssimo obrigada Que o Senhor que conhece o teu coração Ele continue te abençoando Te dando graça, te dando paz Tendo misericórdia sobre a tua vida E mantendo acesa essa chama De semear no reino de Deus Onde quer que haja necessidade E a necessidade é muita, não é verdade? Então, que o Senhor te abençoe, te guarde E te mantenha um semeador Não apenas nas boas novas Mas um semeador Ajudando pra que o Evangelho chegue a todos os povos A todos vocês, graça, paz e muitas bênçãos todos os dias Hoje a gente vai falar de um tema Que na verdade é uma delícia A gente fala muito sobre mães Mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre paz Na verdade a presença de um pai na vida dos filhos É um bem absolutamente inestimável A gente não consegue nem atribuir valor Porque é precioso demais E não tem nenhuma ausência que possa ser compensada Comprada ou substituída Filho que é mesmo é a presença dos pais E vamos combinar que os filhos eles sempre percebem Quando o pai ele gosta de estar com eles Quando ele tem prazer em investir tempo nessa relação A gente pode até pensar que é diferente Mas acredite O que filho gosta mesmo é de presença E não de presente Segundo domingo de agosto Dia dedicado a homenagear todos os pais Um tempo fantástico Pra gente poder refletir sobre paternidade É o que a gente vai fazer No Cabeça Pra Cima de hoje Começamos com o nosso informativo Historicamente a figura paterna Sempre representou um apoio imprescindível Desde tempos remotos Nossa sociedade se desenvolve de forma paternalista E a função do pai tem sido trabalhar e sustentar a família E ainda tomar decisões importantes E impor as regras familiares Mas a sociedade mudou Hoje muitas mulheres assumem essas responsabilidades E as desempenham com valentia Criando famílias sozinhas Mas segundo uma pesquisa da Universidade de Cambridge Independentemente da visão atual da sociedade A representação da figura paterna É essencial para o desenvolvimento moral, social, emocional e psicológico da criança O estudo reforça o papel da figura paterna No desenvolvimento dos pequenos O que ficou constatado É que as partes do cérebro Que são ativadas quando a criança se sente rejeitada pelo pai São as mesmas que se ativam quando a criança se machuca Ou seja, as crianças sentem a dor da rejeição paterna Como se fosse uma dor física Ainda segundo pesquisadores A figura paterna representa a autoridade A lei, os limites Que disciplinam a criança É a presença do pai Que ajuda a criança a se separar da ligação primária com a mãe Para explorar e descobrir novas relações Se tornando mais autônoma e independente Pois é, a gente precisa realmente falar sobre paternidade E hoje o nosso tema é um tema resgatando a paternidade É interessante porque quando a gente ouve o informativo A gente vê coisas assim como A nossa sociedade é uma sociedade paternalista E aí o pai é aquele que tem que ser o supridor Aquele responsável por pagar as contas E também por impor aquilo que precisa ser feito Será que é efetivamente esse o papel do pai? É uma das coisas que a gente quer questionar Quer conversar, quer entender melhor Também no programa de hoje Talvez o papel do pai mais importante Precise ser mesmo resgatado E a gente precisa entender que presença É mais importante do que suprimento Muitas vezes, não é mesmo? Resgatando a paternidade, mais uma vez É o nosso tempo E para falar sobre esse tema, queridos Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje O pastor Josué Gonçalves Ele que é pastor do Ministério Família Debaixo da Graça É também terapeuta de família Que prazer, pastor, tê-lo aqui conosco hoje Uma alegria minha, Celeste Voltar ao programa Para a gente falar de um assunto tão oportuno Verdade, né? Dia dos pais Dia de falar de pai Dia de falar de paternidade E olha que coisa boa A gente deu senhor aqui no Rio de Janeiro Para a gente poder conversar sobre isso É um assunto que eu gosto demais Quando se trata da figura paterna Muito bom, muito bom Vamos já já aprofundar sobre isso Mais uma vez, obrigada Eu que agradeço Gente, está com a gente também O pastor Paulo Lima Ele também é pastor do Ministério Família Debaixo da Graça E é líder dos conselheiros Da Casa de Recuperação de Casamentos Também uma bênção poder tê-lo aqui conosco hoje, pastor Eu que agradeço, Celeste, pelo convite Para mim é uma honra estar participando Desse programa abençoador E esse clarecedor Que vai falar de um tema Que tem tantas escassez De resposta, de entendimento E de direção para a sociedade Verdade, né? E é um tempo onde a gente precisa falar muito sobre isso, né? Porque é um tempo onde a gente diz Ah, é tudo igual Eu não tenho diferença, né? Homem e mulher É tudo igual Essa coisa toda Não importa Vamos para a produção independente Seu filho pode ser criado Ah, sozinho Não precisa de um pai E todas essas coisas A gente precisa entender Como é que funcionam Na cabecinha das nossas crianças Dos nossos filhos E entender papel de cada um, né? Tempo maravilhoso Mais uma vez, obrigada Eu é que agradeço Muito obrigado Gente, completa o nosso time de hoje A querida Carla Ribeiro Carla é psicóloga clínica E hospitalar Ela também trabalha com uma abordagem Em sexualidade humana E saúde do homem Prazer ter você aqui Uma figura feminina Que não pode faltar Aqui na nossa conversa Muito obrigada, Celeste Obrigada pelo convite Tem uma mulher Quando a gente entender, né? Como é que a mulher tem visto Ou está vendo hoje O papel do pai E viabilizando que esse papel Ele possa ser entendido Às vezes eu fico pensando Que nós mulheres Inclusive precisamos abrir espaço Abrir espaço Pra que esse papel Ele seja completo E efetivamente aconteça Porque, sei lá Parece que a gente vem de uma cultura Que tem impedido um pouco isso É verdade, Celeste Eu acredito que Pelo que eu vejo Da minha experiência O homem Há um tempo atrás Deixou um pouquinho De lado Esse papel De cumprir um pouco Essa função E a mulher Acabou tomando muito espaço E agora Tem que ter Não uma briga Mas tem que ter Uma conciliação Pra que cada um Venha ocupar Sua verdadeira função Um pouquinho de cada um Pois é A gente tem hoje Uma confusão Ou um olhar diferenciado Pra essa questão Do papel do pai O papel do pai Tá em xeque Eu acredito que sim Eu penso que o maior drama Que vivemos hoje É exatamente A ausência paterna A doutora Ilma Disse outro dia Uma coisa Que eu achei muito interessante Ela diz assim Os pais Estão gerando Os filhos Mas eles não estão Adotando Os filhos Que geram Por isso A gente percebe Hoje Um sentimento De orfandade Um sentimento De orfandade Nos filhos Que tem os pais Vivos Dentro de casa É Tem uma Outro dia eu vi Uma história Muito interessante Um pai Ele é um pastor De um reconhecimento Nacional Foi chamado Da delegacia Pra ver A situação Da sua filha De 17 anos Que foi pega Envolvida com drogas E aí ele foi E com a ajuda De advogado E tal Conseguiu trazer A filha Pra casa E numa conversa Com ela Muito séria Ele quis dar Uma bronca Quis puxar A orelha dela E ela disse Algo muito difícil De um pai ouvir Ela olhou Ela olhou pra ele E disse Agora Que você vem Falar isso pra mim Uau Quando eu mais Precisei de você Você nunca esteve presente Você é um pai Completamente ausente E é por isso Que eu estou Aonde eu estou Quando Pedro Diz assim Olha Maridos Vivei a vida Comum Do lar Eu acho que é o que está faltando Viver A vida Comum no lar Eu tenho Eu tenho insistido Nas minhas palestras Dizendo para os pais Não basta você Estar em casa Você precisa estar Presente em casa Pois é Porque muitos estão Mas não estão presentes E o que a maioria Dos filhos Hoje Reclamam De forma indireta A psicóloga Pode dizer isso Melhor do que eu Muitas vezes Essa rebeldia É um grito Da alma dos filhos Pela presença dos pais Então pra mim Esse é o maior drama Hoje A ausência paterna Os filhos Eles conseguem mesmo Eu falei ali Na abordagem Os filhos Sejam crianças Sejam mais adultos Eles Sempre percebem Quando o pai Ele está presente Quer dizer Ele está ali Com ele E ele está ali Gostando de estar Querendo estar Participando ali mesmo É verdade É verdade Olha A gente tem uma menção Na Bíblia Em João 14, 18 Que fala sobre Essa presença Que ela não é Anunciada com os lábios Mas ela é sentida Com o coração Jesus nunca chamou Jesus nunca chamou Os discípulos de filhos E os discípulos nunca chamou Jesus de pai Porém Quando ele aqui esteve E foi Ele disse Nunca vos deixareis Órfãos Apesar de nunca ter sido liberado Com os lábios De ambos Havia uma cumplicidade Do coração Do sentimento Da comunhão De um laço De proteção Direção E de limite Que só quem tem Paternidade pra dar Pode dar E quem está esperando receber Desse que gera Recebe com muita gratidão Pois é Eu acho que isso Tem uma profundidade Extraordinária Porque No duro No duro Ser pai É muito mais Do que essa questão De ser o Provedor Do lar De ser aquele Que dá o comando Que isso Que aquilo Que dá as ordens Que determina Mas pai É essa presença Do aconchego Do carinho Da percepção De que eu estou aqui É agora Na hora Na hora que você precisa Pro que deve é Não pra puxar tua orelha Mas de repente Pra entender E poder Caminhar junto Caminhar junto Entendendo A gente quando vira pai Esquece que já foi filho Parece que a gente esquece Que já foi filho Deixa tudo pra lá É complicado Hoje Os pais Os jovens pais Eles estão Começando a entender Melhor O seu papel de pai Muitos estão Entendendo melhor Sim Os pais Hoje mais novos Estão procurando Participar ainda mais Com as suas companheiras Nessa criação Eles já não estão mais Tão intimidados A essa questão masculina De trocar uma fralda De um filho De levar a escola De estar nas participações De festinhas de escola De brincar e rolar Com uma criança Eles não estão mais Intimidados com isso Isso é muito bom É muito exemplo Para os mais experientes Só que isso É algo que tem Acontecido muito Gradativamente Agora claro Que isso cabe Muito da criação Que a gente não pode Esquecer que esses homens São criados por mulheres Também E se essas mulheres Não passam um pouco Dessa conscientização Como você falou Ele hoje é filho Mas amanhã Ele pode ser um pai Ele também É difícil Se inteirar Porque muitos ainda Um grupo menor Mas acham assim A mulher engravidou Não eu Ela tem essa responsabilidade Não eu Ela que vai amamentar Não eu Ela que tem que trocar A fralda está ao lado Não eu Muitos Um grupo menor ainda Mas ainda pensam assim Que Mas isso tem todo a ver Com o histórico feminino Por conta da gestação Por conta de toda a maternidade Que se fechava No lado feminino No sexo feminino Era a mãe A avó A tia Todo mundo cuidava Dessa criança E o homem ficava de lado Então ele não tinha função A gente ainda acha Não sei como é que vocês Percebem isso São poucos os pais Que tem essa consciência Nós estamos grávidos Eu acho lindo Pastor Quando o pai diz isso Nós estamos grávidos Exatamente Isso é verdade E é verdade Porque ela não Ela não Não concebeu Essa criança Sozinha Sozinha Isso Não Houve uma participação Fundamental Imprescindível dele Isso Então já que ele Participou Da concepção Ele tem que participar De tudo Que envolve Essa concepção Verdade Então Eu acho que Isso tem que ser falado Mais Dentro de casa Eu penso Eu penso que São os pais Que devem fazer Os seus filhos Enxergar A paternidade Assim Meu filho Quando a sua esposa Ficar grávida Vocês dois Vão estar grávidos E você tem que assumir Com responsabilidade Essa gravidez Essa gravidez Por incrível que pareça Existe uma pesquisa Que mais de 50% Dos casais Experimentam Uma crise Muito séria Com a inauguração Da paternidade E a maternidade Mas por quê? Porque falta Essa educação Falta esse ensinamento Às vezes o marido Não teve uma referência Boa também Às vezes a filha Também não teve E aí é uma confusão Quando eles se deparam Com essa nova realidade Essa nova fase da vida A ponto de muitas vezes O homem se sentir Preterido pela esposa Na hora em que Esse bebê chega E aí como assim Vai dar atenção Para o bebê E não para mim É uma questão Que a gente trabalha E conversa sobre ela Mas muitas vezes É essa falta Desse olhar De que estamos grávidos Eu já preciso Ir para o primeiro intervalo Vou para o intervalo E eu volto já já E eu queria começar Queria ouvir de vocês O seguinte Até no início Do nosso segundo bloco As responsabilidades De pai e de mãe São diferentes Quem é responsável Por limpar o cocô Quando o bebê Está lá sujinho Quem é responsável Por dar banho No bebê Por exemplo Quem é responsável Por ouvir as confidências Do filho Da filha Dá para a gente Distinguir Como é que é Essa história Vamos para o intervalo Isso aí Segundo domingo de agosto É dia dos pais Você vai fazer o que papai No dia dos pais Ah já sei Você vai Tem o almoço Aí você vai lá Almoça E depois Que tempo Nesse dia Você está dedicando Para o seu filho Eu vou repetir aqui Ao longo do nosso programa Para ficar na sua cabeça Filho Ele gosta De presença Muito mais Do que De presente Pode acreditar nisso Invista em presença E você vai ver Como Vai ser diferente A sua relação Não é isso aí Presença é melhor Do que presente É verdade É verdade Com certeza Com certeza Mas às vezes A gente quando não pode Dar presença A gente começa Um presentinho Não sei o que Começa a querer Substituir Só que Nem sempre Nem sempre não Nunca O presentinho Vai Substituir Eu preencher A ausência De um pai Não é mesmo É verdade Outro dia Coloquei Numa gravação No Instagram Uma filha Assim Imaginando A oração De uma filha Pequena No quarto Surpreendendo A mãe Que foi Escutar a sua oração Ó Deus Faz de mim Um aparelho de celular Para que a minha mãe Fique tanto tempo Comigo No coro dela Como ela fica Com o celular Nas suas mãos Ó Deus Faz de mim Um aparelho de celular Para que minha mãe Se preocupe Tanto Com as minhas Carências E crises Como Ela se preocupa Com o celular Quando acaba a bateria Ou acaba o crédito Ó Deus Faz de mim Um aparelho de celular Para que minha mãe Esteja Tão presente Na minha vida Como o celular Está presente Na vida dela Ou ela Está presente Para o celular Olha tem muita gente Por aí fazendo essa oração É Vai ver que tem Vai ver que tem Mas e aí queridos As responsabilidades Do pai E da mãe Elas são iguais Ou são equivalentes Como é que é essa história É interessante né Porque os judeus Eles tinham uma tradição Nem sei se tem Desconhecimento Mas a infância Da criança Era a responsabilidade Da mãe Já a adolescência É uma responsabilidade Mais do pai Tem até aquela festa Do Bar Mitz Que é uma festa Muito marcada De passagem Dessa criança Para a adolescência Para a fase adulta E aí a responsabilidade Desse pai Introduzi-la na sociedade Aquela coisa toda Mas como que é Na opinião de vocês Como é que é Esse jogo de responsabilidade Celeste Na minha opinião Agora nós No mundo ocidente Nós temos essa coisa De delegar né Por exemplo A gente leva os filhos Para as escolas E quer que os filhos Sejam totalmente educados Recebam o aprendizado E a gente esquece Que a escola Faz a escolarização E os pais Fazem a educação Tá certo Isso é uma coisa Que tem que ficar Muito bem pontuada E muito bem definida E essa coisa De delegar As situações E delegar as tarefas De uma forma Errônea Não é de hoje A Bíblia já mostra Lá no Éden Que olha O nosso irmão Adão E nossa irmã Eva Quando eles começaram A ter problema De quem delega Para quem Quem faz o que De que maneira Nós vamos Contribuir Para que o reino Cresça Eles começaram A entrar numa rota De colisão E numa bancarrota Espiritual Emocional Inclusive de paternidade Lá em Gênesis No capítulo 3 A Bíblia é bem clara Quando mostra para nós Que de repente Houve um problema E esse problema Que aconteceu Nenhum dos dois Levaram para o pai Nenhum dos dois Buscaram o pai Começou uma inversão De valores Eles quiseram Resolver entre eles Sabendo que tinha Um soberano sobre eles Aí a Bíblia diz Que eles se escondem Erroneamente A gente nunca deve Se esconder Daqueles que pode Nos ajudar Nos dar uma direção Uma proteção E um limite Você vê que a coisa Já é lá antiga Já da formação Aí depois a Bíblia diz Que eles tiveram medo Então veja bem A pessoa que corre Do pai A pessoa que corre Da paternidade A pessoa que nega A paternidade E a pessoa que tenta Não aprender Com aquele que está Gerando valores Ela vai tendo Prejuízos E subtrações Físicos Psicológicos Espirituais Eles começam A se esconder Aí depois eles Têm medo Diz a Bíblia Fica com medo Daquele que poderia Ajudar eles O único Que poderia Fazer uma intervenção Para ajudá-los Agora a palavra medo É interessante E isso serve Para muitos pais Para muitas mães Essas palavras Medo Pânico Depressão Elas estão tão assim Encharcada Dentro das nossas famílias E a gente tem que olhar Um pouco Para o lado espiritual E dessa paternidade espiritual Que está sendo gerada Porque se Adão e Eva Tiveram medo E a palavra medo Entrou na Bíblia Entrou no cenário Da história Da humanidade Pela primeira vez Associada A uma quebra De valores A uma quebra De quem faz o que Quem pergunta Para quem Quem vai lá Saber o que a gente Pode fazer Para resolver Na sequência Exatamente Em Gênesis 3.11 A Bíblia diz Que Deus chega Para eles E pergunta Quem te mostrou Que você estava nu Ou seja Quem te mostrou Que você perdeu As forças Vocês estão se escondendo Vocês estão com medo E agora Perda das forças E aonde tudo isso começou O pai O sacerdote A mãe Que iria gerar filhos No futuro Eva Não conseguiram Os dois entrar em acordo E desacordo com Deus Cada um fez Segundo os seus entendimentos Cada um fez as bobagens Segundo os seus pensamentos E não recorreram Ao maior conselheiro Que eles tinham Na época Para eles De Deus Agora Essa Toda essa sua colocação Ela nos remete A uma questão Eu diria Até muito prática E que se aplica Muito aos nossos dias Na seguinte linha Também no antigo testamento A gente sempre vê lá Falar de Deus Com aquele que Castiga Aquele que Se você chegar Deus vai castigar E tal Quando a gente vai Para o novo testamento A gente já começa A ter uma nova visão De Deus Ele não é aquele Que castiga O castigo Ele é decorrente Dos seus erros Das suas atitudes Essa questão toda É decorrência Porque Deus Ele ama Ele protege E aí a gente faz isso Com a figura do pai A gente começa Não vai falar com teu pai Que ele vai brigar contigo Não, não conta Para o papai A mamãe não A mamãe passa a mão Na cabeça Mas o papai Ele castiga E aí a gente vai criando Agora, quando Deus colocou Adão No jardim Ou quando Deus Colocou Adão no jardim Ele deixou papéis Muito bem claros Ele disse para Adão Adão, você vai Guardar E você vai cultivar o jardim Quando Eva É criada a partir de Adão Ele disse Você vai auxiliar Certo? O seu marido Então, eu penso que marido e mulher Têm suas funções Agora, a gente não pode esquecer Que o casamento é uma sociedade E quando você pensa em sociedade Logo você pensa em cooperação E a palavra cooperar Significa operar junto Operar junto Ou seja, é claro Qual é a missão do homem? Ele tem que guardar Ele tem que cultivar Ele tem que prover Qual é a missão da mulher? Bom, a mulher Essencialmente Ela é uma educadora Até porque quando você Lê o Salmo de número 128 A Bíblia coloca o homem no mercado de trabalho Do trabalho das suas mãos Comerás e feliz serás Diz o texto E coloca a mulher no interior da sua casa Ainda fala do filho ao redor da mesa Então, a Bíblia coloca o homem como aquele que é o provedor E coloca a mulher como uma educadora Mas não significa que ela não possa auxiliar o provedor E não significa que o provedor deva auxiliá-la na educação Ainda bem, pastor Pensei que o senhor ia dizer que a educação era papel da mãe só e não do pai De forma alguma Porque eu também não acredito que é isso que a Bíblia diz para a gente De forma alguma Até porque o pai Ele tem que ser a referência para a família Eu tenho insistido com os homens nesse sentido Veja só Quando Deus pensou na família E vamos pensar na família como uma construção Uma construção Quando você está começando a construir uma casa O que você faz primeiro? O alicerce Quando Deus começou a construção da família Quem ele fez primeiro? Adão O que significa dizer que Adão é a base Quando Paulo disse para aquele carceleiro Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa Porque naquela época a família era patriarcal E o homem era uma figura soberana O que significava dizer que a direção que o homem O homem da casa dava Toda a família seguia Então vamos pensar agora no Novo Testamento Mais nessa dispensação Nesse período da graça Eu penso que Paulo deixou isso de forma muito clara Em Efésios capítulo de número 5 Capítulo de número 6 Entendeu? Ele coloca olha Essa mulher ela deve ser submissa a este homem Que é figura de autoridade Agora o que é submissão? Não é nada mais Nada menos Do que exercer missão De apoio Certo? Então quando homem e mulher Compreende o seu papel Ele chega a seguinte conclusão A saúde está no equilíbrio Verdade Exatamente Porque tem muita gente que entende Essa questão da submissão Como eu mando você obedece Exatamente E não como missão de apoio E não como missão de apoio É papel do homem ou da mulher Limpar o cocô do bebê? É papel dos dois Depende de quem estiver na responsabilidade desse bebê Quem estiver com o bebê Fica responsável por tudo dele E isso é importante Até como o pastor falou muito bem A questão As palavras Criam determinados mitos Determinadas crenças Para as pessoas E as pessoas não procuram saber O seu verdadeiro significado Então a mulher e o homem Hoje Nessa atualidade que temos Um deve ser parceiro do outro Um apoio Principalmente quando tem filhos Dessa criança Não tem a responsabilidade De mais um ou menos um Os dois são responsáveis Agora Claro Se um está com a criança Como vemos hoje Guarda compartilhada Que isso foi uma conquista Para se colocar também A presença do papel do homem Como uma grande importância Muitos pais brigam por isso Então eles são responsáveis Por aquele momento Compartilhando com aquela ex-mulher De tudo que aconteceu Com aquela criança Então é um ajudando o outro Em pró dessa educação A educação da criança Tem que ser única Não é uma educação Quando a criança Vai para a casa do pai Ou vai para a casa da mãe É única Porque os dois Estão pensando Nessa criança Como um cidadão futuro Não só como aquela criança Ali Pequena Ela vai crescer Ela precisa se desenvolver E como bem falou O informativo A presença do pai Cria bastante Essa autonomia Dessa criança Porque o pai Faz toda essa presença Nesse rompimento Desse elo gestacional Da mãe Da criança Tudo claro No seu devido tempo Mas é necessário Esse rompimento Porque senão A mãe não deixa Só fica mãe Ela não volta A ser um pouco mulher E aí é onde Tem algumas crises No casamento Ele reclama Mas não participa Onde deveria Muitas vezes Gente, ontem eu vi Um depoimento De um pai Achei incrível Esse olhar E uma coisa Muito bacana Porque ele estava Colocando Que Muitas vezes Os filhos A filha O filho O pai não participa Por exemplo Quando a criança Está doentinha De ele chegar De ele acariciar De ele deitar junto De ele viver Aquele momento Com a criança Quando a criança Está tristinha Normalmente é a mãe Que vai vivenciar Aquele momento De tristeza Mas quando o pai Pode vivenciar Esses momentos Isso é que vai Criar A cumplicidade A proximidade Vai dar Para essa criança Essa certeza De que Meu pai está comigo Em qualquer momento E aí Quando ela estiver Tristinha Mesmo quando for adulta Ela sabe Que ela pode buscar Aquele colo Porque aquele colo Vai ser acolhedor Fechando com essa sua fala O Salmo 23 Deveria ser Um roteiro Para o pai Que quer ser pai Como Deus Quando o Salmo Diz assim O Senhor É o meu pastor E nada me faltará Ou seja No original A ideia é O Senhor É o meu pastor E nunca O Senhor Me faltará Então eu acho Que todos os filhos Deveriam ter um pai Certo Tão presente Que eles Pudessem dizer Ó O Senhor É o meu pastor E nunca me faltará Porque é perfeito O papel do pai É pastorear É pastorear A vida do filho Na mais plena expressão Do significado É ser pai É ser pastor De um pequeno rebanho Perfeito Perfeito Gente Meu tempo já passou de novo Já estourei Preciso ir para o break E a gente vai E volta já Quero voltar Também com uma questão De que é Quando a criança Começa Efetivamente A perceber A ausência Ou a presença Do pai Tem um momento Onde a criança Se dá conta Dessa figura paterna Depois do intercópio Isso aí Estamos falando aqui De paternidade Um assunto que Dá uma série A gente está aqui Eu já estou aflida Porque o tempo já está acabando A gente está no terceiro bloco Tem tanta coisa gostosa Para a gente falar Mas É Hoje Talvez A principal mensagem Que a gente vai deixar Mesmo aqui no nosso programa É Essa importância Da presença E não é a presença De dizer Estou ali Estou enxergando É a presença Como vocês já colocaram aqui Uma presença viva Uma presença Que aquela criança Aquele jovem Aquele adolescente Aquele adulto Sente Que o pai está ali E que ele está gostando de estar Tem uma pesquisa Que diz Que os adolescentes As crianças Que fazem as refeições Com os pais À mesa Elas dão Menos trabalho Na escola Elas dão Menos trabalho Na rua Elas se envolvem Menos com drogas Olha a importância Da presença paterna Na vida dos filhos Verdade E porque fala De um momento gostoso De um momento Assim diferenciado É esse momento Da refeição Você está ali Você está comendo Você está alimentando O corpo E você está em forma Você pode trocar Jogar a conversa fora É um momento Onde você Normalmente está vivendo Um momento De prazer Então isso se expande Se expande para essa relação Então poder estar junto Fazer refeições juntos É sem dúvida Uma coisa muito gostosa Mas a gente sabe Que o tempo é corrido Que nem sempre dá tempo De estar junto Dessa questão toda E aí como é que a gente faz? Eu quero chegar nessa pergunta Mas deixa eu seguir a minha outra Senão eu vou pular E já viu Quando é que a criança Ela começa a perceber A ausência do pai Uma mãe Ela pode substituir A presença do pai Muito comum né Nos nossos dias atuais As mães assumindo aí Chefes de família E dizem Não tem problema nenhum Pai não faz falta Isso é verdade Dá pra ser pãe Esse referencial Do pai ali Acompanhando o filho E desse filho Sentir essa ausência do pai Ela só não é percebida Pelo próprio filho Como é percebida Pelas pessoas Que estão externas Naquela situação Tem uma passagem na Bíblia Em 1 Samuel 17, 55 Que Saúl fala assim Pro chefe do exército dele Pra Abner Quando Davi sai Pra contender com Golias Aí Saúl pergunta Uma coisa interessante Fala assim pra Abner De quem ele é filho? Ou seja Está intrínseco ali o seguinte Se um filho Bem preparado Derruba o gigante Que está nos assolando Imagine o pai dele Deve derrubar um exército Então essa referência Do pai É muito importante E a gente também Na sala de aconselhamento Fala muito Dessa paternidade Dessa ausência do pai Que acaba gerando A orfandade no filho E a orfandade Segundo a Bíblia Nos salmos 14 Versículo 1 Leva a criança Menções pra ela Sobre as idades Que a Bíblia Nunca escondeu Por exemplo De 0 aos 3 anos de idade Uma criança Só nasceu Pros pais dela Ela não tem Nenhuma condição De lembrar do aniversário Do primeiro aniversário De nada que ocorreu Naquele período Dos 3 aos 7 anos de idade A criança já nasceu Pros pais E nasceu Pra ela mesma É onde ela vê A dependência A interação A integração Com esse pai Mas essa criança Entra depois Numa fase Dos 7 aos 17 anos de idade Entrando aqui Na área Da nossa colega Da nossa irmã Psicóloga Carla Essa criança Dos 7 aos 17 anos de idade Ela entra numa fase Das escolhas Responsáveis Com a maturidade É nessa fase Que a gente vê O ataque do pedófilo Por causa da ausência paterna Por causa da direção Da proteção E do limite É nessa fase Que as crianças São machucadas Por abuso Porque outras pessoas Se aproveitam Da carência dela E vai oferecer Aquilo que o pai Deveria estar oferecendo Então Ela está numa fase Psicológica Inclusive É bíblico isso Jesus passou Por essa fase Essa fase Das escolhas Responsáveis Com maturidade Dos 7 aos 17 anos de idade Faz com que as escolhas Das crianças Sejam equivocadas Pela ausência Da presença Do pai O pai Que quer trabalhar Muito E quer trabalhar Pouco O filho O pai Que quer dar resultado Demais na empresa E ele quer dar Pouco resultado Dentro de casa Então Então Como um conselheiro Fica meu conselho Para os pais Se organize Equilibre Sua vida Porque seus filhos Como você Vai viver Várias fases E essa fase É interessante Porque a gente Está falando com Muitos filhos Que não tem Um pai Biológico Certo Eu digo assim Presente Tem um pai Biológico Mas eles nem conhecem Esse pai Nem conhecem Mas eu sempre tenho Dito para esses filhos Eles têm que adotar Um homem Como seu pai Certo Seja Seja O O Vô Seja Um pastor Muito presente Seja um Discipulador Seja um mentor Certo Seja o irmão Mais velho Ele tem que ter Uma referência Certo Paterna Certo Ele tem que ter Uma referência Paterna Não Não tem Como uma Criança Crescer De forma Saudável Só apenas Com uma referência Materna Feminina Porque o equilíbrio Está exatamente aí O equilíbrio Está aí E é interessante Que a Bíblia diz No salmo de número 127 Não é É que os Filhos São como Flechas Na mão Do guerreiro Não diz Guerreira Os filhos São como Flechas Nas mãos Do guerreiro O que significa Dizer Quando Salomão Escreveu Esse salmo Ele estava pensando Na guerra Até porque Guerra Vida Mundo Realidade É os pais Treinos Filhos Para a guerra Esse mundo Não é a Disney World Esse mundo Não é a Disney Lândia Sempre foi Um campo De batalha Então quando Eu eduquei O Douglas A Letícia O Pedro Eu tinha esta consciência Eu estou Treinando Minhas flechas Para a guerra Então se eu sou Guerreiro Meus filhos São flechas Significa dizer Que quem estabelece O alvo e o destino Para as flechas É o pai É verdade Pastor E essa questão Essa visão De que a gente Prepara o filho Para a vida Para o mundo Para a realidade Que ele tem que enfrentar Ela é preciosa E essa presença Do pai Ela vai fortalecer Especialmente A questão Emocional A questão Mais Interna Dessa criança E quando Uma criança Ela é forte Emocionalmente O resto Vem Vem com muito Mais naturalidade E é muito comum Eu sei que a doutora Carla vai falar agora É muito comum E eu gosto disso Quando a pessoa Às vezes é órfão De pai Mas ela era assim Ela fala assim Mas o meu pai Às vezes é o avô Não Meu pai Mas é Às vezes É o irmão Mais velho O meu pai Esse homem aqui Que às vezes Nem tem uma relação Sanguínea Nada Mas é alguém Que o adotou E instruiu Ensinou Discipulou Então meu pai Ela tem uma figura Para trás Uma figura masculina Entendeu? É isso aí E a pãe A pãe não resolve O problema? Não resolve tudo Não Celeste Eu sei que as mães Como eu falei Elas passaram A abraçar Todas as duas funções Na ausência do pai Em alguns momentos Mas sempre falta um pedacinho Então a mãe tem todo o seu papel Mais maternal Mais meigo Mais carinhoso Mais apaziguador E falta essa presença Mais de lei De ordem De segurança Isso vem do homem A mãe tenta Tá? Não estou aqui desmerecendo De forma nenhuma As mães que são Guerreiras no momento Que são Até deixadas de lado Por conta desses maridos Ou até deixaram de ter marido Ficaram viúvas Por alguma questão E realmente assumiram a educação Dos seus filhos Com muita qualidade Com muita prudência Mas sempre falta um pedacinho E assim como o pastor falou É muito bom Quando o filho Busca Adotar uma outra figura Masculina Isso dá um complemento Dá um conforto E também ajuda Essa mãe Tem um pouco De relaxamento Nessa conduta educacional Que não é muito fácil Educar é bem difícil Verdade Eu particularmente Não gosto Não coloco identidade Na figura de pãe Eu acho que não existe pãe Existe pai Existe mãe Cada um com as suas responsabilidades Cooperativas Conjuntas Para a formação E desenvolvimento Dessa criança A criança precisa Do referencial Feminino E precisa do referencial Masculino Para ela Se tornar Esse ser integral É na construção Da identidade Faz parte da sua identidade De verdade O grande problema Que a gente vê Também acontecendo Está lá em Malaquias 4,6 Onde a Bíblia diz assim Que converterá O coração dos pais Ao coração dos filhos E o coração dos filhos Ao coração dos pais Para que ele não venha E não fira a terra E aí A gente vê que o maior problema É a desconexão Por isso Deus chama a atenção Para que haja Um coração Um quebrantado E um conectado Ao do outro Porque o que vai se perpetuar Geracionalmente Depende dessa conexão Essa desconexão Tem muito levado as pessoas Para problemas de saúde emocional Suicídio Falta de referência Como todos os meus irmãos Aqui já citaram E a Bíblia é bem clara Quanto a isso Verdade Tem que haver uma conexão Eu já preciso ir para o nosso intervalo O nosso tempo Deste bloco acabou A gente vai para o intervalo E a gente volta já já Para os nossos comentários finais Mas eu não posso terminar Esse programa Sem ouvir um pouquinho de vocês De como Como a gente fazer Nesse tempo De tantas coisas Não sobra tempo para nada Como fazer Para a gente alocar Tempo Para a família Porque essa conexão Ela acontece Pela presença E o tempo Por menor que ele seja Ele precisa ser De qualidade Mas como a gente acha Tempo pastor Para dedicar para a família Intervalo Isso aí gente Falando sobre paternidade Paternidade Preciosa Algo que a gente tem que começar A destacar Nos dias de hoje Eu particularmente Tenho falado muitas vezes aqui Que acho que nós mulheres Temos uma figura Um papel fundamental Nesse processo De entendimento E de exercício Da paternidade Precisamos entender Que os nossos maridos Que os nossos filhos Eles são capazes São capazes de cuidar Das crianças Eles sabem tomar conta De criança Eles não vão fazer A criança se quebrar De jeito nenhum E muitas vezes Nós achamos que não E usurpamos um pouco Esse espaço da paternidade Então a gente tem isso Na educação dos nossos filhos E acredito que a gente tem isso Também na libertação Dos nossos maridos Dos pais Dos nossos filhos Por isso eu acho Que a gente tem um papel Preponderante Mas que também requer Lógico Essa participação Essa vontade Esse entendimento De que pai Ele é pai E que ele fica grávido também Fica grávido Junto com a esposa Gente Nosso tempo está curtinho Aqui para terminar o programa Eu já vou até abrir espaço Para vocês falarem E já deixarem E já deixarem mensagem final Para o nosso telespectador E nessa fala E mensagem final Vou colocar um monte de coisa Como achar tempo Para ser pai E alocar para a família Nos dias de hoje Qual é a maior dificuldade De um pai Para ser pai Nos dias de hoje Vamos colocar isso Na despedida de vocês Eu penso que Nós não podemos Sacrificar O importante No altar Do urgente Nós precisamos Entender Que filho É prioridade E quando eu Assumo um compromisso Com prioridades Eu preciso ser íntegro Comigo mesmo Mais importante Do que o O meu trabalho É No sentido de hora extra Mais importante Aquele dinheiro a mais Que eu Ganharia com hora extra É o meu filho Porque filho Não tem preço Nunca se esqueça disso Seu maior patrimônio Não é o seu carro Sua casa Sua fazenda O gado O dinheiro Na bolsa de valores Suas joias Seu maior patrimônio É o seu casamento A sua família Seus filhos Porque se você ganhar tudo E perder sua família Você Pode se considerar O mais Desgraçado Infeliz E miserável Homem da terra O que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder sua alma E nesse sentido Sua alma É a sua família E isso as filhas Amém Amém Pastor Rabitinho Eu considero também Assim Celeste Os pais que não tem tempo Para jogar um futebol Ou para almoçar Ou jantar com o filho Ou levar um filho Para um parque de diversão Uma praia Ou simplesmente um jardim Esse pai que não consegue Um tempo expressivo Com qualidade Para o seu filho Com toda a simplicidade De uma criação Que Deus Quer que tenhamos Com nossos filhos Esse mesmo pai Lá no futuro Vai ter que arrumar tempo Para cuidar dos filhos Com doenças Psicosomáticas Carências Esse mesmo pai Vai ter que arrumar tempo Lá no futuro Para levar os filhos Para os psiquiatras Os psicólogos Então É melhor dar tempo antes Melhor dar tempo antes Do que lá na frente Essas doenças Tomarem conta Mentalmente dos filhos Não só na parte física Psicológica Mas também Na parte espiritual É melhor tratar Com prevenção Do que a manutenção No futuro Fica o meu recado Para todos os pais Obrigada pastor Obrigada pastor Querida meu tempo estourou Não posso nem dar tempo Para você se despedir Só posso agradecer Mais uma vez Pela presença A participação de vocês Excelente papo Muito bom tê-los aqui Obrigadíssima mesmo E tenho certeza Que isso vai fazer Diferença e abençoar Muitas vidas Obrigada você Que está participando Conosco E a gente termina O programa com Vale em Rio Cantando pra gente E abençoando O programa de hoje Paz Para sempre eu vou viver Te adorando Senhor Para sempre eu vou dizer O teu nome Jesus Para sempre eu vou te amar Declarando Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Verteu seu sangue na cruz Sobre si levou os meus pecados Trouxe alegria e paz sobre todos Ele exaltado Verteu Seu sangue na cruz Sobre Si levou os meus pecados Trouxe alegria e paz sobre todos Ele exaltado Sobre Si levou os meus pecados